2011 bateu o recorde de servidores expulsos do Serviço Público Federal. 564 pessoas perderam o cargo. A grande maioria, 443, tinham cargo efetivo. 57 tinham cargo em comissão. E 38 tiveram aposentadoria cassada. A maioria dos casos estava ligado à corrupção. Os dados constam de levantamento realizado pela Controladoria Geral da União.